Salve, salve galerinha, beleza? Primeiramente deixa like, se inscreva no canal, compartilha para todo mundo, beleza? Me segue a Twitch na descrição e bora para mais uma dica. Galera, o vídeo de hoje, o dia de hoje, é falando quais são os melhores mousepads para vocês comprarem para suas slides, beleza? Então galera, vamos falar sobre os 15 melhores mousepads para vocês comprarem. O primeiro mousepad, galera, é o meu mousepad PCIe FS Snipe FS50X40. É esse aqui que vocês estão vendo aqui do lado, galera, que tem uma Snipe. Bora lá. Começamos com o mousepad bom e barato para comprar aqui na Sisa, como o iPad PCIe FS Snipe FS50X40. Comprar esse mousepad, custo-benefício é investir certo em um elemento que vai otimizar suas horas de jogatina. As modas possuem acabamento perfeito, de modo que o iPad PCIe FS Snipe FS50X40 não fica a mercer de desviamento e garante uma superfície uniforme para um deslizar totalmente controlado. Mais prisão na hora de realizar comandos de seus jogos ao que o mousepad é feito com base emborrachada antiderrapante, com a finalidade de favorecer uma superfície suave. Adere a sua superfície de forma otimizada. Economia e conforto total, mesmo quando em longas sessões de jogatina, já que esse mousepad bom tem que ter sido macio em prol de conforto no seu pulso. Garante movimentos rápidos e precisos e ainda é apto para favorecer o uso de mouses de alto DPI, se mantendo firme mesmo sob momentos de grandes ações e movimentos sequenciais. Beleza, galera? É esse aqui que vocês estão vendo. Muito bom. O próximo, galera, é do mousepad GV Apoio em Gel. É esse aqui, ó. Galera, vamos para vocês. Vou ativar aqui, ó. Tem um mousepad? Eu tinha um mousepad desse aqui parecido. Não é muito bom, galera. Não é muito bom, não. Aqui, ó, nessa bosta aqui que está mais alta, é onde fica o gel, galera. É onde que você pode, tipo, apoiar o seu mouse. Não gosto muito, não, mas... Mais de cada um. Deslize rapidamente com o seu mouse sobre a superfície desse mousepad GV. Com apoio em gel. Um índice que concentra conforto e beleza. Tão bem quanto custo e x benefício. Comprar o mousepad GV Apoio em Gel. É investir em mais controle e precisão na hora de navegar na internet. Fazer uso de softwares e digição é ter conseguido a ediatidão necessária para capturar e derrotar seus adversários em uma sessão game radical. Mérito para o seu visual que aposta no minimalismo de cor preta. Ótimo para integrar computadores de escritório, por exemplo, de modo a agregar mais beleza aos elementos ao seu redor. O mousepad GV Apoio em Gel favorece a exatidão e tempo de resposta do seu mouse com total capacidade e estabilidade que deixa seus cliques mais rápidos e precisos. Resultando em mais conforto e menos chances de o usuário ter lições devido a movimentos repetitivos. O mousepad GV Apoio em Gel. É um modelo desenvolvido com tecido sintético de alta qualidade onde sua superfície favorece leveza e pressão ao mouse, valorizando principalmente as seções de igualatina dos games de plantão. A base desse mousepad é feita com borracha antiderrapante, o que garante mais precisão dos movimentos realizados com o mouse. Faz com que o mousepad se mantenha no lugar fixamento, sem deslizes e consequentemente sem rear algo naquela partida decisiva do game. Com foco em design, qualidade e durabilidade, o mousepad Gamepad Grip Gorilla tem bordas que são arredondadas, agapamentos com costura lateral. Esse modelo de mousepad está disponível com preço em conta, ou seja, opção interessante para integrar o seu setembro. Muito bom esse mousepad, então galera. Normalmente nesse tipo do game é bom ter ele. Beleza? O próximo galera é o mousepad Game Ring Rapid HD MP830. Olha que doideira esse aqui galera. Ele é rectangular, é a largura muito grande, né mano? Doideira. A largura aqui. Doideira. Esse pode ser considerado o melhor mousepad game grande, ideal para quem quer mais espaço de ação. Não apenas o mousepad game A-Bit HD MP830. É projetado para ser ainda preciso e confortável, com medidas de construção minuciosas que avisam integrar um mousepad de alto padrão para os games mais havidos, que aperfeiçoarem suas performances. Com sua superfície que valoriza a precisão do mousepad fricção, o mousepad Game Game A-Bit HD MP830 é fabricado com pano de malha fina e alta qualidade em base de borracha antiderrapante. Favorece uma excelente aderência em qualquer superfície. O mousepad Game A-Bit HD MP830 possui tamanho de superfície para acomodar o mouse em ação, valorizando seu campo de jogatina, tendo um amplo espaço para realizar ótimas jogadas sem perder a exatidão. Em vista certo, compre o mousepad Game A-Bit HD MP830, se o que você procura é o mousepad grande, bonito, extremamente confortável, valorizando seu desempenho, que merece o computador, seja para trabalho, jogos e entretenimento em geral, por um preço que cabe no seu banco. Muito bom isso aqui então. Galera, o próximo é o mousepad Game da Coisa MM300, Small CH9105WW. É isso aqui que você tá vendo, cada nome né galera. Quando se fala nos melhores mousepads Game com preço barato e tamanho mais ameno, o Coisa MM300 Small é perfeito, pois atende quem tem pouco espaço em volta do PC. Assim, precisão e agilidade são possíveis em deixar a superfície bagunçada ou apertada. Movimentos rápidos e sequenciais sem estresse, o mousepad Game Coisa MM300 Small tem sua base perfeita com material resistente e é anti-deslizante, e assim só que o sai do lugar é o seu mouse. O mousepad continua firme e otimizando seus clips. Esse é o mousepad de pano, onde seu tecido é minusalmente desenvolvido, tendo pespuntos reforçados que evitam o desfilamento sendo resistente e dourável. O mousepad Game da Coisa MM300 Small fica bonito e integro, valorizando sua rotina em funcionalidade e beleza. Se você é um game e procura um mousepad que auxilie, você é o melhor desempenho no jogo do mousepad Game da Coisa MM300 Small. É perfeito, pois é feito com mais de textil, visando sempre acompanhados os movimentos reflexos, ou seja, o resultado é controle exato do mouse, precisão constante e uma fricção reduzida. Muito bom, galera. O mousepad Game Redragon Aurora P010. Muito bom, galera. Esse aqui da Redragon é muito bom. Não é apenas um bom mouse barato, esse modelo também se enquadra entre os melhores mousepad Game. Minusalmente desenvolvido para favorecer as melhores sessões de jogatina, o mousepad Game Redragon Aurora P010 tem cada detalhe voltado a otimizar a forma como você joga. No construído com materiais de qualidade, sendo o mousepad que acerta e proporcionado exige suave almoze. As bordas costuradas favorecem a durabilidade e a base emborrachada. Garante precisão dos seus movimentos e cliques. Pad rígido com 5 pés de borracha. Aqui custo benefício, custo em X benefício, é um dos pontos positivos ao que o Redragon Aurora é um do mousepad barato. Mas não deixa de apresentar ótimas especificações que o colocam entre os melhores mousepads para comprar. Destaque, ainda para sempre o mousepad com luzinhas com 12 modos de iluminação. O círculo é RGB, onda, RGB e 7 cores sólidas. Muito bom, né? Muito bom. O novo, galera, é o mousepad Game Core Master e Instagram de MP510 NPA MP510XL. Esse aqui está vendo, ó. Integrando o time de melhores mousepads custo de X benefício, esse é o mousepad Corel e Master Extra Grande. Com ele, você consegue resultados ainda melhores no jogo. O seu mouse vai conseguir atender os comandos mais precisamente de forma super ágil. Luz montado já começa aqui. O mousepad bonito para comprar com bônus de superfície resistente e ter uma superfície que valoriza o desejo de conseguir no que o mouse atende aos comandos mais rapidamente e sem travadinhas devido à superfície em que se encontra. Visando o conforto e precisão, a resistência no mousepad Corel e Master Extra é feita com os melhores materiais, incluindo superfície em tecido, cor, dura, o design, além de acertar no belo. Também valoriza o quesito durabilidade com botas costuradas. É um mousepad grande, favorecendo a área útil e conseguindo alocar o teclado, mouse e ainda alguns outros objetos que você precisa na hora da jogativa. Muito bom, galera. Esse... O pad, então, beleza? E o oitavo, galera, que o mousepad tem um ataque esporte Darius Extenders Battle Dragon. Esse aqui vocês estão vendo aqui até, galera. Da hora. Leve sua jogabilidade a novos patamares de excelência ao comprar um mousepad, tá, tá, beleza? Já li. Equipado com tecnologias de ponta, que só fazem machimizar a sua experiência em frente ao PC. Para tanto, o mousepad tem... Isso aqui, ó. É construído com equilíbrio exato para proporcionar controle em velocidade, possível graças ao design estendido e impecável com base antiderrapante, resultando em nada, menos que precisão de pontaria e velocidade sem esforço em um campo de ação maior. Esse mousepad faz bonito com aparência e funcionalidade. Segue a linha menos chamativo sem grandes estampas, conseguindo o máximo de usabilidade ao seu mousepad grande, que cabe em teclado e ainda sobra espaço para fazer manobras com o seu mouse. O mousepad game foi desenvolvido a fim de ajudar na melhor experiência em jogabilidade, mas não apenas ainda é um ótimo mousepad para navegações mais amenas, bem como para quem realiza edições em imagens e vídeos e precisa de um campo de ação e movimentos otimizados sem restrições. Muito bom, galera. Esse aqui. Comendo muito. O sétimo, galera. O mousepad da Azul's Rock Redstone. Esse aqui você não está vendo, galera. Meio aos melhores mousepads da Azul's, a alta velocidade combinada com alta precisão, valorizando os movimentos mais sutis e deixando seus objetos com mousepads rápidos, feito em silicone para controle suave, preciso e silencioso. Digno do título de melhor mousepad da Azul's Rock Redstone, com texturas inspiradas nos maias e vai além ao que o primeiro modelo híbrido da ROG Slicone tecido e favorece o controle preciso, ultra-suave e silencioso do mouse. Recursos de ponta não faltam no ROG Redstone e esse mousepad incorpora as mais recentes técnicas de ligação e selagem a quente a fim de garantir uma finalização duradoura e de elevada qualidade em prol da melhor usabilidade naquele que o cobra. Seus movimentos do jeito que você quer, sem interferência, graças a construção inteligente do Azul's Rock Redstone, que além de tudo é um mousepad com cobertura resistente a água e também lavável. Há muito mais tecnologias e recursos primorosos da construção, desde que é um dos melhores mousepads, incluindo design econômico com 2mm de espessura, apto para sensores, leis, ópticos, técnicas e especiais de ligação com o outro frato de selagem a quente e muito mais. Então, galera, comendo muito vocês comprarem esse mousepad, beleza, galera? Comendo muito, vocês comprarem esse. E o próximo, galera, é esse aqui, ó. É o da mousepad FNIC FX Game RGB 700 X300 X300 X3MM. Esse aqui vocês estão vendo. Desenvolvido por meio de tecnologia inteligente, Tantantar, é a opção ideal para quem quer comprar um mousepad de alto padrão pagando preço barato. Destaque para a base emborrachada antiderrapante que maximiza a jogabilidade do usuário que procura um bom mousepad game que não vai deixar a desejar nem mesmo nas sensões mais fenéticas. Para melhorar ainda mais, Tantantar ganha forma junto a materiais de alta qualidade, a superfície em tecido Polistair, ainda possui um estilo único que contribui para o visual do seu setup a maior imersão na hora de jogar. São inúmeros os recursos que dão a forma do mousepad, Dentre eles estão o acabamento costurado a aptidão para mouse com alto DPI e, claro, RGB e controles de cores via Toast. Muito bom, galera, quando eu não vocês compreendem isso, beleza? O quinto, galera, é o mousepad game Redrago Puto RGB-P026. O que vocês estão vendo? Planejado em cada mínimo detalhe, o Red Tranta se apresenta com título digno de melhor mousepad. Superfuncional, este é um mousepad que tem construção baseada na durabilidade, controle e precisão com nível totalmente novo de imersão, LED, ou seja, capacitado para melhores e diferentes jogatinas em prol da máxima usabilidade. O BT pelo melhor para os momentos de jogatina, sem esquecer, é claro, de que este é um mousepad com luz no qual você pode sincronizar seus periféricos Redrago e ter um lindo arco-íris de cores em seu setup. Oferece representação de cores mais precisa, as quais deixam as bordas mais estilosas e divertidas, com animações suaves e transições livres de falhas ou burras. Não resiste se você procura estilo de desempenho máximo e alta qualidade na hora da sua jogatina. Então, este mousepad da Redrago é a opção ideal. Beleza? Comendo muito, então, galera. Comprar a ideia. O quarto, galera, o mousepad game RGB Redrago rígido E-Pels com LED P09. Muito bom, galera. Comendo muito, vocês comprarem... Esse mousepad. Mousepad barato, já de qualidade, estilo com LED. Então, bora. Tem um setup iluminado e de quebra. Valorize cada um dos seus movimentos nos jogos com o mousepad. Sendo um mousepad de última geração, é um verdadeiro componente game que vai otimizar de forma como você interage com seus jogos. Onde mais prisão, suavidade e conforto são apenas a premissa. Esse mousepad com luzinha, o melhor é um mousepad com iluminação RGB e LED. Com belo efeito visual de espectro e perfis de iluminação. E você quem controla as luzes, podendo escolher entre três modos de iluminação. Ciclo RGB, onda RGB e sete cores sólidas. Estilo é desempenho. E o mousepad é quem está com preço super acessível aqui na Six Magazine. Assim, você pode aprimorar suas jogatinas sem desembolsar grandes valores para isso. Galera, um dos melhores mouse games da Redrago. Beleza, mousepad. O terceiro, galera, é da mousepad Core Remaster MP750. RGB Grand MPA MP750L. Esse aqui que vocês estão vendo, galera. Espera aí, galera. Esse aqui, ó. O que vocês estão vendo. Então, bora lá. Falando em mousepad custo-benefício, quem também não pode ficar de fora é o Colley e tá, tá. O mousepad para os gamers que buscam postilha e eficiência na hora da jogatina. Tá, o mousepad, tá, tá. É o melhor mousepad iluminado proporcionando efeitos únicos de quando você derrota seus opodentes. O tal emissão em LED, o mousepad gaming, tá, tá. É em iluminação, mas não apenas sendo a opção de cobra ideal para quem procura durabilidade, controle e precisão. Exposado por todo o seu potencial, essa superfície de malha, microscópia, finada e texturizada, superfície idêntica à Swift RX com revestimento e resistência. A água é desenvolvido em plástico, pano e borracha natural. Mas alguma das características desse mousepad grande é o que faz um mousepad de alto padrão que inclui a borda RGB extra grossa ao redor das bordas. Garante iluminação extra, brilhante e consistente em todo o painel. É uma superfície precisamente lisa e testada em campo de batalha. Beleza, galera? Muito bom aqui no mouse. O segundo mouse, galera, é o mouse Game Redragon PO25 RGB Speed Massivo. Esse aqui que vocês estão vendo na tela, galera. É o segundo melhor mousepad aí pra vocês comprarem. Beleza? Então bora lá, galera. Comprar o mousepad com luzinhos é uma escolha comum pra quem busca o componente pra aprimorar suas horas jogatina. Bem como deixar o setup mais estiloso e ter mais emoção na hora de jogar seus games favoritos. Nessa lista, o Redragon PO25 RGB Speed Massivo é um mousepad game que ganha espaço entre os melhores e não por menos, já que cada uma das suas especificações visa proporcionar melhor interação com seus jogos. Esse mousepad equilibrado para estilo de reprodução, de velocidade e controle, tendo superfície otimizada para todos os mouses e sensores. Um aprimoramento das tecnologias dos segmentos que tem o propósito de ser sua melhor opção. Destaque para iluminação RGB em 16.8 milhões de cores para que você consiga ainda mais primor do seu setup e combinações interessantes no mouse game, mouse game não, mousepad e redragon speed com os demais componentes. E por último, o melhor mousepad aqui pra mim, na minha opinião, galera, é o mousepad da T-Mautax Sport Draconem RGB. Esse aqui que vocês estão vendo. O T-Mautax é um mousepad game que já ganha destaque logo de cara por ser um modelo superestiloso de visual e empaque com um bônus de favorecer amplos, rápidos e sequenciais movimentos. Ótimo para quem gosta de ser mentorado nos melhores e mais radicais jogos através do seu PC. Tem um tamanho excelente para quem busca o maior espaço para liberdade de movimento, decisão de fabricação de qualidade. Esse é um profissional que garante leitura 100% do mouse e de quebra ainda tem acabamento premium, valorizando o visual tão bem como a durabilidade. Harmonizando funcionalidades com design moderno, o mousepad conta com uma base emborrachada até o característico que evita que eles se movam enquanto você joga. Esse é o mousepad Tudo em 1, dono de um dos melhores custos-benefícios do mercado e bem estiloso, funcional, preciso, grande e muitas mais explicações que fazem o mousepad confortável, prático, resistente e moderno. Possui 4 efeitos de iluminação e 5 níveis de brilho. Então galera, esse aqui foi os 15 mousepads melhores para vocês comprarem na minha opinião, beleza? E... então galera, esse vídeo aqui foi bem rapidinho, espero que vocês gostem. 20 minutos de vídeo, olha galera, muito bom. Deixa like, se inscreve no canal, compartilha para todo mundo, beleza galera? Isso aí na Twitch, link na descrição e até o próximo vídeo, mais uma dica.